essa aqui é a capa né, a lombada né, a conta capa né, vai reunir flash 46 a 51, em maio de 2019 tá, aí acho que foi menos que isso, pra comer pela Amazon, na época mesmo um negozinho que pegava na banca, o que vai ter aqui, David Johnson Williams, o Artful Hard Report, Scott Curious, aqui né, vai ter o zoom né, vai dar aqui o zoom, o flash reverse, o azul vai ser né, o azotana, o azotana, 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 aí o flash vai vir aqui né, ele vai destruir aqui e depois ele vai arrumar né, aí o zoom né, vai levar esse zoom mais novo, pro future, aqui o flash warning né, essa edição aqui, vai ser aqui do flash tá, pelo rwc né, o flash, o zoom, flash né, vão começar a correr, lá tá isso daqui com o ori, aí o ori vai lembrar né, da fase né, essa aqui é a fase do Gwent Morrison, Mike Wade, vai comer, pulei o flash, vai ser espalha, os pares do futuro, aí vai, eles vão querer caçar, ah isso, é isso, e a, que ela matou o Townie né, e dessa dona Marla né, ela tem, ela vai, o o medo né, dos velocistas né, então vai ser cada velocista, é um inimigo seu, então é, a calma todos eles vão pro futuro né, ah, aqui o oi vai ver né, o zoom, vou até falar com ele, Falar que ele podia Os filhos O zoom vai mexer com a mente dele Ele vai começar a lembrar de tudo E a A gente vai ter O Berber não tá com o zoom Só que o que vai acontecer O Flash O Oli O Oli quer salvar Os filhos dele que ele acha que tá beijando Então o Flash É, eu achei mesmo que Quando falou Ganhar do Flash, achei que ia ser muito Que os Flashes Iam lutar, mas Só que eles correram, né Correu, correu Até que ia acabar essa manual, né E tá correndo muito rápido Peguei o Steve Trevor, né Que tem que chamar Aqui, ó Interessante, né, aqui Novos deuses O Atom, o Gavião Negro O Anzatana Aqui, ó Da hora eu desavenho, né Pai, esses titãs vão vir E o Superman vai conseguir Ipar eles, tá Então Nem lanter também Então o lanter não vai tentar Fazer o Foto, né Então E o Flash, o zoom Eles vão, eles vão Eles vão romper, né A parede da fostura Essa reação E o zoom O que foi que ele queria Ele vem tudo da história Aí ele sonou o Flash Então ele vai ter Ele vai lembrar, né Da origem dele Então aqui Que a gente vê Aqui, ó E o B, tem hipertempo, né Tem as versões aqui, ó Então Quando O Flash morreu Pelo Antimonitor Ele fez as minhas feitas As terras Aí, né Eles vão até conseguir Deftar o zoom Aí O Pai, né Capitão Filma Fica a beleza Aqui no futuro No passado Tá, o Oli Então, galera Depois dessa saga Aqui É muito interessante Você se vê aí E aí Aí vai ter O Bart Ele vai aparecer Pra ter esse final Aqui Acho que Não sei que Vai ser muito Antimonitor Em Cintopark, né Mas, né Cintopark não Vai ter a história Ex-Limbano Essas coisas Aqui, ó O Abaginador Pra subir Wild West Sobre Ele, né Tudo aconteceu com ele Então Bem interessante, né E até aqui Ele vai, né Ele vai Estar pronto, né Ele vai Ele vai estar pronto Pra Ele vai O Oli Vai estar pronto Pra Ir pro Santuário, né Que logo depois Galera Vai ter A desenquisa, né Aí O Batman O Flash Vai começar Até com o Batman Aí Depois tem Tem a Samuel, né Até aqui 2017, tá O Flash Ele vai Né Ele vai Ficando esse Vino Então aqui Está bem curta E vai estar O O Aeroporto, né Vai estar Meio que os voos Do caso Na neve Então ele vai levar O pessoal Busca a Entra Bem legal A história Ele vai Perseguindo Enfilar No O Oli Vai acabar Denativa Vai acabar O banhete Né O Flash 47 Também 48 E 49 Dois Ganhete Ó